Sejam bem-vindos a Cavela do Morcego, meu nome é Fábio e então estamos aí para comentar o trailer do filme do Zack Snyder, Liga da Justiça do Zack Snyder, saiu oficialmente aí, não sei se vai ser o último trailer, se vai ser o penúltimo trailer, sei lá qual que é a ordem dos fatores aí, mas já temos uma boa prévia aqui né. Então tal qual eu fiz com todos os teasers que saíram essa semana, é hora de comentar o trailer especificamente, trazer aqui as minhas percepções em relação ao que foi mostrado, tivemos uma surpresinha no final, que não é tão surpresa na verdade, a gente já sabia que existe esse personagem aí dentro do filme do Zack Snyder, mas é bom ver o Coringão aparecendo né. Mas antes de não trazer os comentários, não deixe de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado no universo do morcego, incluindo aí o todo glorioso filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Então vamos lá meus amigos, começando aqui temos o Superman morrendo dentro aí do trailer né, tal qual foi em Batman vs Superman, mas aqui a cena é um pouquinho diferente talvez, porque a gente vê o super-homem então gritando ali né, ele tá morrendo obviamente que não deve ser uma situação assim onde você vai deixar de ter uma reação extrema, mas o fato é que quando você vê ali então que o Superman tá gritando, você vê que algumas ondinhas estão saindo dele né, no grito dele. No passado foi dito que as caixas maternas acabariam se acionando com a morte do Superman, e isso acabaria motivando então a nova invasão do Darkseid à Terra. E eu acredito que seja basicamente isso que tá acontecendo nessa cena, quando o Superman tá morrendo e gritando dessa maneira, ele tá então acionando as caixas maternas. Inclusive quando você vê o Luthor falando no fundo, que ele diz sobre os sinos tocando e etc, é basicamente isso. Porque daí você vai vendo as Amazonas, visto que uma das caixas maternas está em Temícera, possivelmente ter acionado a caixa materna também em Atlantis. E conforme a gente até falou durante os teasers aqui né, nesse momento que a gente tem então algumas naves ali, e o planeta Terra todo dominado, é o momento do pesadelo. Até porque a gente vê o Batman ali no comecinho, da cena especificamente, o Batman trajado com seu uniforme Nightmare, dando sequência então àquilo que a gente viu em Batman vs Superman. Pra depois a gente ver então a Mulher Maravilha aí, dando uma olhada então no que envolve o Darkseid também né, as informações que existem sobre o Darkseid em alguma parte do planeta aí né. Você vê que tem todas umas informações sobre o vilão em si, que deve dar ponta pra então mostrarem como é que foi a guerra, a primeira guerra então da união dos seres humanos com os Atlantis, com as Amazonas, pra derrotar a invasão do Uxas. Pra então a gente passar pra cena que envolve aí o Darkseid e seus Asseclas né, temos os Parademônios, temos ali então a Vovó Bondade e o Dessaari, e você vê que nós estamos em Apocópolis ali né, dá pra ver lá no fundo lá, as fossas né, Apokolipsis né, um negócio bizarro. E você vê o todo o Gordial's Darkseid, ao mesmo tempo que você passa pro Lobo da Steppe, e eu acredito que aqui já é outro local na verdade, talvez seja na Terra até e a gente vê aqui o Lobo da Steppe então se comunicando com alguém né. Eu acredito que seja o Darkseid que ele deve estar conversando. Todo aquele lance que o Lobo da Steppe chamava as caixas maternas de mãe, ele tinha toda essa obsessão por construir, reconstruir a mãe, eu acredito que foi uma coisa muito mais do filme do Joss Whedon. Até porque recentemente perguntaram pro Snyder se o Lobo da Steppe ficaria fazendo essas mesmas coisas, e o Snyder falou, como assim ele chamava a caixa materna de mãe? Então aqui eu acredito que ele esteja se comunicando com o Darkseid talvez, até porque na cena ele diz pro Darkseid que ele vai dominar a Terra. E você vê até que o Lobo da Steppe, aqueles pregos, aquelas coisas na cara dele, essa é uma coisa que seria uma espécie de armadura até, porque quando o Lobo da Steppe tá ajoelhado, ele tá com uma cara diferente, ele não tá com a cara cheia de agulhas ali né. Então isso que ele usa possivelmente é uma espécie de armadura aí, alienígena e coisa do tipo. Então tem esse detalhe importante, mas aí o foco então fica no Lobo da Steppe, indo até Temis, enfrentar as amazonas pra pegar a caixa materna e matando todo mundo junto né. Pra depois então as cenas começarem a cortar e mostrar então os super-heróis da Liga da Justiça, como Batman, Aquaman, Mulher Maravilha né. Tal qual a gente tinha visto nas cenas lá da Liga da Justiça 2017, pra depois a gente cortar pra uma cena do Ciborgue, que aí já é uma cena diferente. Aqui essa cena a gente já vê que é no deserto né, que possivelmente é no Nightmare, no momento lá do pesadelo do Batman. E essa cena do Ciborgue, que aparece, você vê que é uma cena que os efeitos especiais estão um pouco, talvez, meio cru, não sei. Não tão aqueles efeitos especiais assim que tipo, tão, sei lá, fantásticos assim, não tão ruim também, tá tranquilo. Mas você vê que é uma coisa que foi feita por agora assim, sabe, uma cena que foi inserida por agora. Pra gente ver todas aquelas cenas que a gente já viu antes também, do Flash, do Batman com o Batmóvel aí, tentando chegar até o local onde tá o Lobo da Steppe. A Mulher Maravilha enfrentando o Lobo da Steppe também, que eu espero muito, uma das coisas que eu mais quero ver nesse filme da Liga da Justiça, é a retirada daquela cena bizarra do Batman chegando pra tentar salvar a Mulher Maravilha, com o veículo dele, que parece um morcego lá. E ao invés de ele tá dizendo lá que ele tá impressionado com o tamanho do Lobo da Steppe, tal qual o Joe Azulino colocou lá no filme da Liga dele. Com o Batman, na verdade, dizendo My Turn, tal qual foi o primeiro trailer lá. Porque isso simboliza basicamente aquilo que a gente viu, por exemplo, no Batman e Superman. A Mulher Maravilha salvou o Batman de morrer lá contra o Doomsday, né, contra o Apocalipse. Aqui o Batman vai salvar a Mulher Maravilha quando ela tá quase levando um golpe do Lobo da Steppe. Por isso que o Batman diz lá no trailer My Turn. Então, enfim, eu vou ficar muito feliz quando eu ver essa cena no filme do Zack Snyder, porque aquela cena na Liga da Justiça de 2017 me deu uma raiva do tamanho do mundo, hein. Mas, de qualquer maneira, continuamos com o Alfred falando. Sobre a Liga da Justiça. Será que a Liga da Justiça tem capacidade pra derrotar, então, o Lobo da Steppe, enfrentar todo esse mal que está chegando? Mas não só isso, essa cena possivelmente se refere ao fato do momento onde o Batman e a Liga da Justiça vão, talvez, ressuscitar, então, o Superman. Porque o Alfred fala que se você não tem capacidade de colocar o touro abaixo, né, de derrotar o touro, você não levante a capa vermelha, que é uma cena onde a gente vê, então, ali o holograma do Superman. Então, eu acredito que seja toda essa discussão que envolva a ressurreição do Superman, né. Que a própria Liga da Justiça pode ter, então, receio de ressuscitar o Superman e as coisas não darem certo. Por mais que a cena apareça ali que tenha relação ao Lobo da Steppe, possivelmente acredito que seja em relação a essa questão realmente aí do Homem de Aço. E a gente começa a ver cenas que envolvem o Superman, como, por exemplo, aquele símbolo em luto pela morte do Superman, a Lois Lane aparecendo também, e temos a invasão, a primeira invasão do Darkseid à Terra. E aí nós passamos para o frame importante que, então, envolve a ressurreição do Superman. Você vê que está sendo colocado lá o corpo do Superman dentro da nave kriptoniana, tal qual a gente tinha visto lá na Liga da Justiça de 2017. Aqui, com certeza, haverá mudanças da maneira como vai ser conduzida essa ressurreição, mas você vê também ali a fotinho do Jonathan Kent aparecendo em cena. E aí nós temos toda a frase que envolve o primeiro filme, né, o Man of Steel, sobre quando o Jonathan Kent fala para o Superman sobre a questão da diferença que ele pode fazer no mundo, sobre o fato que o Superman foi mandado à Terra por uma razão. Que é uma grande frase que a gente tem em Man of Steel, sobre o fato de que o Superman, se precisar levar a vida inteira para descobrir qual é a razão de ele estar neste mundo, que ele faça que ele consiga achar essa razão. E bem, o Superman levou a vida inteira para achar isso, inclusive a vida dele foi consumida para ele entender como é que vai ser a volta dele. Para ele surgir então com o uniforme negro dele, que a gente vê até que faz uma referência ao próprio Man of Steel, quando ele está colocando a mão ali para tentar voar, só que ao invés de ele segurar os punhos fechados para subir, que nem no primeiro filme, você vê ele abrindo as mãos, né, como se fosse um ato assim um pouquinho de maturidade dele a partir de agora, do entendimento da razão dele estar neste mundo. E a gente vê outras cenas aí com o Ciborgue voando, com o Temister de volta, com então o Batman aí no seu grande Batmóvel, né, o Bat-Tank, tal qual a gente falou ontem aqui no canal. Uma belíssima cena, na verdade, é essa. O Flash aparecendo com o seu pai, o Ciborgue consultando a caixa materna aqui. E a gente vê o Flash chegando atrás do Ciborgue também ali, que talvez esteja relacionando alguma coisa envolvendo a ressurreição do Superman. Mas depois para a gente passar então para o Lobo da Estepe ali, tentando pegar a caixa materna. Mulher Maravilha, o Batman lutando contra o Lobo da Estepe. E aí tem aquela cena do Flash, possivelmente tentando voltar no tempo aqui, né. Algumas pessoas chegaram a relatar durante ali o teaser e trailer que a gente vê que os frames da cena parece que eles estão voltando, na verdade, né, não indo para frente. Para depois a gente ver o paralelo de cenas ali, né. Enquanto a gente vê a primeira invasão que teve então a reunião lá da humanidade e dos deuses, etc. Nós vemos também a reunião que envolve a Liga da Justiça, com o Aquaman, o Batman, a Mulher Maravilha, representando então o passado também. Para também aparecer o Ciborgue e por fim o Superman com a sua roupa preta. E depois disso tudo nós chegamos então ao finalzinho do trailer, aí com as cenas já novas que foram feitas pelos Zack Snyder recentemente, com então o Coringão aparecendo. Conforme foi relatado, o Coringão vai ter aquele uniforme que a gente viu em fotos recentes, que foram colocados pela Vanity Fair. Mas ao mesmo tempo o Coringa vai ter então esse uniforme que ele usa aí um colete da SWAT com vários distintivos de policiais. Possivelmente, distintivos manchados de sangue ou coisa do tipo. E aí o Coringa diz uma frase que ficou interessante no contexto, né. We live in a society. Nós vivemos de uma sociedade que, para quem acompanha a internet, sabe que isso vira uma espécie de piada. Piada entre aspas, na verdade, né. A galera gosta de tirar um sarrinho aí que envolve até o filme do Coringa de 2019. Não que eu ache que o Snyder tá fazendo piada com o filme do Coringa de 2019, pelo contrário. Mas eu acho que esse We live in a society não foi algo gratuito. Mas que daí o Coringa completa com We honor is a distant memory. Onde a honra é uma memória distante. Isn't that right Batman? Uma frase que é voltada pro Batman, né. O Batman é um cara que perdeu então toda a sua moral, talvez. É essa a implicância que o Coringa está colocando pro Homem-Morcego. E realmente é uma coisa que talvez seja bem aplicada pra tudo aquilo que tá acontecendo, né. Porque a gente vê o Batman com o Coringa, né. Uma coisa que no passado, talvez, esses dois personagens, isso nunca ocorreria. Até por tudo que aconteceu na vida do Batman por causa do Coringa. Então essa frase talvez seja muito bem aplicada ao próprio Batman. Ou talvez toda a questão da moralidade perdida pelo próprio Batman. Da maneira como ele se porta nesse mundo dos pesadelos. Ele usa uma arma, ele mata pessoas. Quer dizer, se bem que ele matava antes já, né. Mas o fato do Batman, por exemplo, usar uma metralhadora já é uma coisa que denota que ele perdeu um pouco da moralidade que ele tinha antes até. Mas eu gostei muito da aparição do Coringa aqui com o seu uniforme, essa maquiagem borrada, os cabelos verdes. E a voz toda do Jarleto tá uma voz imponente aqui. Curti muito a maneira como ele tá falando e a maneira como ele se referencia ao Batman também, né. E ver o Batman e o Coringa então desse Snyder-verso aí vai ser uma coisa muito legal na boa. Pra então fechar todo o trailer. Eu acho que os teasers que a gente viu durante a semana, eu não digo que eles estragaram. Mas talvez se a gente visse tudo em um trailer só, em uma única vez. Por exemplo, só agora no domingo. Talvez o impacto seria maior. Mas ao mesmo tempo não tem tanto problema porque ainda teve uma cena impactante que foi essa do Coringa no final. Mas o meu sentimento com esse trailer especificamente. O que eu acho que vai acontecer com o filme. É que ele vai criar a grande cola que envolve o Man of Steel, Batman vs. Superman e a Liga da Justiça do Zack Snyder. Fechando uma espécie de trilogia então. Porque você vê referências ao Batman vs. Superman. Obviamente tem que ter até porque foram construídas muitas coisas lá para serem fechadas. Ou continuidade de construção em Liga da Justiça. Que o Snyder acabou não tendo essa oportunidade. Mas você vê o Snyder trazendo coisas do Man of Steel. Referenciando aqueles questionamentos que o Superman fazia no primeiro filme. Do papel dele na Terra. Do pai dele falando com ele. Da maneira como ele se porta até no seu primeiro voo. A gente tem referência disso agora. Então você começa a ver que existe uma uniformidade de ideias que o Snyder quis trazer então para esses personagens. Seja lá se você gosta ou não das ideias. Você vê que o cara tinha algumas intenções óbvias em relação a sua construção. Que envolve então o seu universo DC. E eu gostei muito disso. Tirando essas cenas de impacto né. Tipo o Darkseid. O Bat-Tank. O Coringa aparecendo. A roupa preta do Superman. O meu sentimento culto foi dessa questão de uniformidade mesmo assim sabe. De coisas se conjugando aqui dentro do que a gente pode ver no filme. Mesmo tudo aquilo que envolve construções para o filme especificamente aqui. Que é aquela questão da invasão do Uxas. E ao mesmo tempo a gente vê a Liga da Justiça. Atuando no presente para tentar salvar a Terra. Tal qual ela foi salva no passado. Me parece que soa muito mais orgânico no que a gente pode ver nesse filme. Do que foi construído lá a toca de caixa na Liga da Justiça 2017. Como se fosse uma colcha de retalho. Obviamente que a gente vai ter que esperar para ver no filme tudo isso. E se concretiza essa questão uniforme que envolve os três filmes. Mas o sentimento que eu tive assistindo esse trailer foi isso. A uniformidade de ideias que são colocadas aqui pelo Snyder. Atingindo uma espécie de ápice. Então empolgou meus amigos. Empolgou daqui a pouco aí falta quase um mês aí para estrear o filme. E vai ser um evento aí. Se hoje, hoje o dia que saiu o trailer aqui. Estava uma espécie de final de Copa do Mundo lá no Twitter. Todo mundo comentando, levantando hashtag. Ansioso pelo trailer. Imagine quando sair especificamente o filme. O filme vai fazer um sucesso desgraçado aí. E a HBO Max vai ficar meio tentada a continuar alguma coisa ou outra. Que envolve então o Zack Snyder. Antes de continuar, só lembrando meus amigos. Último dia, hein. Último dia para você aproveitar a promoção de quadrinhos na Amazon. E também na loja da Panini. A Amazon está com 20% de desconto em descontos progressivos. Levou quatro itens, quatro quadrinhos, quatro livros. Você consegue 20% de desconto. Na primeira postagem aqui vai ter os links desses livros e quadrinhos que estão nessa promoção. Bem como um linkzinho lá para você pegar alguns livros ou quadrinhos baratinhos. Para você encher o seu carrinho e aproveitar melhor a promoção. E na loja da Panini tem o cupom LOVE20 dando 20% de desconto em quadrinhos e mangás. Aproveita. E se você for fazer suas compras na Amazon ou na loja da Panini. Use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. Mas é isso meus amigos. Dadas as minhas opiniões. E aí você curtiu o trailer? Gostou? Admirou-se aí com todas as cenas que apareceram? Teve os mesmos sentimentos que a minha pessoa assistindo ele? Me traga seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho para se imorizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado e curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se não chegar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.